E aí, povo abençoado, Brasil, do mundo, canal Giro na Roça para todos vocês, mais uma vez, trazendo oportunidades que vocês precisam ver na telinha de sua televisão aí, do seu celular, do seu smartphone, o canal Giro na Roça sempre inovando e trazendo, e trazendo ótimas oportunidades para você. Aqui estamos diante do sítio Belo Horizonte, aqui em um povoado da cidade de distância, estamos aqui a 15 quilômetros, 16 quilômetros, mais ou menos, a cidade de distância, ok? Aqui nós estamos a 6 quilômetros da BR, mais ou menos, ótima oportunidade para você que está procurando um sítio top para vocês que estão assistindo o canal Giro na Roça. Sítio Belo Horizonte, 220 mil, viu pessoal? Eu digo logo o valor do início do vídeo, para vocês já ficarem antenados, 220 mil, você vai pegar uma propriedade dessa, documentação, tudo em dias, ok? Não é escritura, é recibo de compra e venda em cartório, tudo certinho, a documentação, tá certo? Um sítio top, rico em água, vocês vão conhecer agora, viu? Nós iremos logo mostrar o sítio e depois a gente mostra a casa, ok? Vamos mostrar logo o sítio, e depois a gente vem mostrar a casa aí, toda morada, a casa está toda morada, né? Toda morada aí, a casa, deixa eu mostrar aqui a frente para vocês. a casa, ok? Aqui tem um galpãozinho, deve ser a garagem, ok? O jardinzinho, toda moradinha, toda organizadazinha, pessoal. Só para vocês que acompanham o canal Giro na Roça, com o portão de entrada, agora vamos mostrar o sítio lá atrás para vocês, ok? 220 mil, só para vocês que acompanham o canal Giro na Roça, que está procurando um sítiozinho bom? Vem para cá, vem para o canal Giro na Roça, aqui na cidade de instância. Vocês que estão procurando o sítio em instância para comprar, encontraram um sítio bom, viu? Num precinho, camarada, só para vocês que acompanham o canal Giro na Roça. Vamos lá mostrar o sítio. Aqui, pessoal, aqui é a casa, a casa está morada, ok? A casa está toda morada aí, bota um cachorro aí dentro, bota um animalzinho e tal, está guardado aí, mas aqui fora é o sítio desta tarefa, que nós vamos ver agora o sítio de laranja que tem ali. Aqui tem jaqueira, aqui tem cajá, tem dois pés de cajá grande, que faz lama quando ele bota, né? Bota muito cajá. Aqui tem coqueiro, jaqueira, mangueira, laranja, um sítio de laranja, com mais de 500 pés de laranja. E aqui tem essa grandeza que ele cria aqui, é. Gado manso. Essa parte desse sítio ali é dele, é outro gado ali que ele cria, porque eles são manso. É, tá aí. É o gado aí, ok? Gado aqui, esse pasto aí, grande oportunidade para vocês aí que estão assistindo o canal Giro na Roça. Vai acompanhando aqui. Aqui nós estamos com o seu proprietário. Como é o nome do senhor? Islã, né? Sô Islã. Sô Islã. Sô Islã. Aqui, é. Vou botar já. Tá aqui, pessoal. Passa já aqui, passa já aqui. Aqui, é. 220 mil. Tem aqui essa casa. Aqui é um campo. É um pastozinho bem feito, sabe? E nós vamos agora olhar lá atrás. Nós vamos ver aqui um sítio de laranja que tem lá atrás, pessoal. Tá no precinho bom, viu? Terra boa. Tem muita água. Tem uma minante que é água mineral. Ótima oportunidade para vocês que estão procurando uma propriedade aqui. Olha que coisa linda aí, ó. Lá a casa, sede, dez tarefas ali. Olha que coisa linda desse pasto aí. Pasto bem feito, ok? Tá largado. Tem outro ali. Vem pro canal Giro na Roça. Vem aproveitar as oportunidades do canal Giro na Roça, ok? A todos vocês do Brasil e do mundo. É. Então tá aí, pessoal. Aqui tem uma estradazinha. É, né? Que é dele. A gente vê nessa estrada. Eu vou mostrar aqui. Acabou tendo um problema aqui. Mas são dez tarefas. E aqui nós estamos agora, entramos por essa estrada depois do pasto, que eu mostrei a vocês lá na frente. Tem aquele pastozinho. Agora aqui, ó. É tipo um piquete, né? Aqui ele plantou uma mandioca, né? Pronto, aqui é. Olha, a terra como é boa aí, é. Pra plantar mandioca, pessoal. Tudo plantadinho aí, nas leiras, olha. E aqui vamos pra cá, pra cá. Vou mostrar mais coisa aqui pra vocês. Essa estrada aqui é dele, certo? Aqui é. Tá cercado aqui, esse cercado aqui. Só que lá, na frente, não tá cercado. Mas é dele também. Que é a entrada do sítio dele. Vou mostrar lá na frente pra vocês. Então, dez tarefas. Muita terra pra vocês. Rico em água. Tem um rio passando, um riacho passando dentro da propriedade. Água mineral, água boa. Tem essas macaxeiras. E ali na frente tem o sítio de laranja. E é daqui também da propriedade, ok? Ótima oportunidade pra você que tava procurando um sítio com qualidade aqui no interior do estado. Aquele pé de mangueceu? Então, tá pra cá e pra lá, né? Tá no aceiro, né? É. Então tá aí. Até aquela mangueira ali, pessoal. É daqui, é. Ainda. Aqueles coqueiros lá do vizinho, né? É. Vizinho já. Então tá aí a macaxeira, mandioca plantada. E ali é aquele sítio de laranja. Vou mostrar ali aquele sítio de laranja. A terra boa, viu, pessoal? E daqui a gente tá aqui, mas eu vou entrar aqui pra mostrar a terra boa. Limpinha. Aí é. A areia boa pra plantar de macaxeira, mandioca. Entendeu? Só pra vocês que estão acompanhando o canal Giro na Roça, ok? Estou aqui no meio das macaxeira aqui. Olha quantas macaxeiras aí, é. Tudo daqui, né? Essas mandioca é tudo daqui, né? É tudo daqui. Tudo aí, é. Aí tem o quê? Tem umas quatro tarefas de mandioca, três. Aí tem as duas. Duas tarefas de mandioca. É, eu acho que tá plantada aí umas quatro tarefas ou cinco de mandioca. Aqui, é. Vamos até o final do sítio aqui. Pra mostrar a vocês a grandiosidade desse sítio. A casa boa. Vamos mostrar a casa. Toda muradinha. Cisterna. Tem água do rio. Água da cisterna, né? Tem água da rua. Tem água da rua. Você paga dez reais aí por mês. Água do riacho e água da cisterna. E muita coisa boa. Jaqueira, mangueira, cajazeiro, laranja. Olha o sítio. Sítio de laranja aí. Ótima oportunidade pra vocês que acompanham os trabalhos do canal Giro na Roça. Terra boa. Aqui o plantio de macaxeira, de laranja. Tá aí, pessoal. O sítio de laranja aqui no final, é. E tem mais mandioca ali. Ele plantou umas quatro, cinco tarefas de mandioca. Aqui é o sítio de laranja. Muita laranja aí. Certo? Nós estamos caminhando aqui pro final do sítio, né? Ele tá mostrando aqui o final do sítio. Termina aqui o sítio, né? Aqui. Ótima oportunidade pra vocês que acompanham o trabalho do canal Giro na Roça. Terra boa. E é. Sítio de laranja. O sítio termina aqui, né? Aqui, é. Aqui é o final do sítio, tá vendo, né? Aqui, essa mata aí já é do vizinho. Esse sítio aqui tá todo limpinho, é. E plantado. Laranja. Ok? Olha o laranjal aí, é. Cinco tarefas de laranja, né? É, dá umas cinco tarefas. Mais ou menos cinco tarefas de laranja, mais ou menos. E terra boa, não só pra laranja, mas pra qualquer coisa. Viu? Laranja, mandioca, milho. Se você quiser aí plantar. Se você quiser plantar palma pro gado. Aqui, mais mandioca. Plantado mandioca aqui, pessoal, ó. É bom mostrar a vida no campo pra vocês aí, ó. Mandioca aqui, ele vai colher a mandioca o quê? Mil conto, dependendo da tonelada, né? Mil reais a tonelada. Então aqui, assim que tarefa dessa aqui, ele vai colher aí em torno de umas... Vinte mil tonelada, colhe? Vinte mil tonelada aí dá vinte mil conto. No ano, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Mais que não colhe a vinte mil, mas aí colhe a quinze mil, dezessete, oito, oito mil no ano, já é uma ajuda, né? Fora a laranja que tirar, né? E outras coisas que você... Que é a criação de gado que ele cria. Então, aí tá a vida no campo, ok? Dez tarefas, uma casa boa, toda morada, muita fruta, muita água, duzentos e vinte mil, só pra vocês que acompanham o canal Giro na Rosa. Vem pra cá, vem conversar com o proprietário pra você adquirir esse pedacinho de terra bom, ok? Aqui ele tá nos mostrando toda a terra, ok? Também tá como agora no laranjal. Ele tá podando as laranjeiras, todas as laranjeiras, entendeu? Elas estão botando. Já adubou, vai adubar, né? Já adubou. Tá adubada a laranja. Aí, ó. O sítio termina aqui, né? Mas ali, no meio do sítio, ali, depois da casa, é que tá a grandeza, que é a água, né? E aí a gente vai passar agora no riacho, pra mostrar pra vocês a grandeza desse sítio aí, é, laranja. Laranjal. Certo? Já colheu, já fez a colheita todinha das safras, né? E agora tá vindo a outra. Tirou dez mil quilos de laranja. E... E aí agora adubou e vai vir a próxima safra, ok? Aqui, pessoal. A mangueira, ela tá praticamente mais pra cá do que pra lá, essa mangueira aqui, ó. E dá muita manga, né? Que manga é essa? Na espada não, né? Manga coco, pessoal. Manga rola, manga coco, parecido com manga rosa. Aí, essa macaxeira, essa mandioca aqui, tem três meses só de plantada, né? Bem cuidadinha, adubadinha, né? Terra boa. Olha como tá aí, bonita. Viçosa aí, né? Então, pessoal, riqueza só aqui, na vida no campo, ok? Vem pra cá, contato com o canal Giro na Roça. Ricardo, quero ver essa propriedade que você colocou aí no povoado de distância, que é 220 mil com a casa, já com energia, internet, luz, tem tudo, pessoal. Entendeu? Tem muita água, água de três tipos aí. Vem pra cá, pra observar essa propriedade de destarefa com um citinho de laranja, certo? E várias áreas pra plantar. Aqui ele plantou macaxeira, aqui ele é um canto pra plantar milho, ele plantou e colheu milho aqui. já plantou milho, já colheu. Ali é um pé de abacate, né? Tá botando já abacate ali? Tem quantos anos aí esse abacate? São três anos mesmo abacate. O meu tá lá, o meu tem dois anos. Então aí, pessoal, aí, aqui, esse campo aqui ele separou pra plantar milho. planta milho, colhe, o gado, bota o gado dentro pra gado bater, né? É, é, tá aí, terra rica, o pessoal aqui pra vocês aí que tá procurando um cantinho pra morar no interior com um pedacinho de terra bom. Achou, o canal Giro na Roça procurou e achou pra vocês, vem pra cá, vem pro canal Giro na Roça, vem participar da festa, traga seus familiares, vem olhar essa oportunidade que está bem diante de vocês na tela do canal. Tem mais pé de abacate, tem bananeira, laranja, aqui é a amora, Pé de amora. Tá cheio, viu? Olha, olha quanta amora. Quanta amora. Olha quanta amora aí. Muita amora. Aqui é. Olha elas aí. Isso aí são amoras. Cheio de amora aí. Quem gosta de amora, eu particularmente nunca comi, mas aqui está carregado, deixa de benção. Olha aqui. amora aí. Doce aqui, né? Docinha, viu pessoal? Frutinha boa danada. Docinha. Amora. Tem macaxeira, tem mandioca, tem naranja, tem amora, tem abacate, manga, jaca, tem rio, tem tudo, viu pessoal? Aqui, sítio Belo Horizonte, aqui, na cidade de distância, a seis quilômetros da BR, então está pertinho da BR, você pode, quem mora em Aracaju, que tem pressa, quer vir final de semana para passar final de semana, está aqui, pertinho da BR, seis quilômetros da BR, na pista principal, e uma ótima oportunidade para você que está procurando um belo sítio para você e sua família passar. todos esses coqueiros aqui é daqui da propriedade, ok? Laranja, o sítio de laranja lá no fundo, com muita abacaxeira, e agora a gente vai olhar agora a grandeza aqui do sítio, essa matinha também é do sítio, né? Essa matinha é a reserva de água, né? Essa matinha, essa matinha é a reserva de água, não pode desmatar essa matinha. Não pode aí comer cheio de água, né? É, aqui, já passamos aqui, passamos aqui para dentro desse campo de milho, que aqui é onde ele planta milho. Ele planta aqui no inverno, né? É, eu planto no inverno. No inverno. Aqui, é. Essa matinha aqui é do sítio, então, tem um sítio completo, aqui, esse sítio é completo. Aqui é a reserva, olha, olha quanta água ali, que você não está vendo, mas é um riachozinho que não seca de inverno a verão. Olha ali, a água ali. E tem mais poço ali na frente, vamos olhar aqui. Então, tem uma reservazinha, o sítio completo, pessoal, para você que está procurando o sítio completo, com água, com tudo. Achou. Canal Giro na Roça para todos vocês, ok? E pra cá. Olha outro pé de manga aqui, E pé de manga bonito aí, faz lama aqui. Sítio bom, pessoal. Canal Giro na Roça para vocês, vocês acompanhando aí, essa grandeza aqui de sítio, sítio completo, para todos vocês que acompanham o Canal Giro na Roça. Olha quanta água aqui, pessoal, Olha. O proprietário disse que mora aqui há 35 anos, e esse riacho nunca secou. Olha a água correndo aí. É só mostrar aqui, é aqui, pessoal. A água está correndo ali. Olha a água boa, passar devagar aqui. Pode passar. Aí, uma pontezinha que ele fez, para passar na própria propriedade. Muita água aqui, é só água mineral aí. Né? Água boa. Aí, o gado vem beber aí, né? O gado bebe aí. Sítiozinho com a reservazinha. Aqui mais água, né? Ou seja, aqui é o minante, né? Aqui é o minante, e aqui é outro minante. Tá vendo? Dois minantes dentro da propriedade. Aí, aqui já é outro campo, onde o gado está. Foi quando eu ia mostrar a vocês, aquela estrada ali, aí o celular, deu um panezinho. Mas ali tem uma cerca, e depois da cerca, um metro ali é seu ainda, mais ou menos. Um metro. Um metro dez ali, um metro e vinte é dele. Ok? E aqui, ali é um coxozinho, né? É, um corralzinho que tem agora. Ali é um corralzinho, para o gado descansar ali, né? Beber água, comer. E aqui, agora vamos entrar. A casa é toda murada, né? Mas ele quer mostrar para a gente aqui, o outro minante. da reserva aqui. Aí a casa é toda murada, a gente vai entrar já já aí. E aqui, tem dois minantes. Ele mostrou um, ali que eu mostrei a vocês, ali que não seca, de inverno e verão. E aqui é outro minante, que nasce aqui, pessoal, no sítio. Olha que grandeza aqui. É que é mineral aí, né? Aí é que é mineral. Aí pode beber à vontade, né? Olha aí desse pessoal. Olha pessoal, que grandeza aí. Aqui é o sítio dele, né? Vindo, né? É que a reserva não pode desmatar, né? Essa mata aqui tem que ficar aqui, não pode sair não, viu? Não sei se vocês forem comprar esse sítio aí, vocês gostarem. Não pode desmatar. Olha que água pura aqui, pessoal. Nasce aqui, é. Vou pegar aqui um pouquinho para mostrar a vocês. água pura, né? Água mineral aí, né? Quase mineral. Falta um, né? Um décimo para água mineral. Então pode beber aí, sossegado. Porque é só saúde, né? É só saúde. Vamos, 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 vamos. Só tá uma firma aí para envelhecer a água. Vamos ver aí o que é que faz. Vai tomar um nadinho só para... Água mineral. Mas bebe, bebe água mineral aí, é. Água mineral saindo de onde? Do chão. É a mineral, né? Boa para beber. Só botar no filtro e beber aí. Então tá aí, grandeza aqui, dessa propriedade, aqui na cidade de distância. Só para vocês, pé de jaca aqui, né? O quintal vem até aqui, todo morado, né? A casa é toda morada. Aqui é um pé de cajá também, né? Três pés de cajá aqui no quintal. Pé de jaca. Pé de jaca, pé de mangueira, pé de acelora. Mangueira, acelora. Gene papo. Tem muita fruta, viu pessoal? Fora a laranja que tem lá no fundo. Coqueiro. Muita mandioca, macaxeira. Agora vamos mostrar a casa lá, viu? Aqui entramos no quintal da casa, acerola. Aqui, essa grandeza aqui, é um pé de cajá. Quando ele começa a botar, ele bota nos troncos, né? Ele bota no olho, já botando, né? Esse aqui tudo aqui no chão, tudo caroço dele, né? É tudo caroço aqui, pessoal. Dá lama aqui, quando dá. É um bucajá ou cajá? É cajá. Cajá, esse é cajá mesmo. Três pés de cajá aí, pessoal. Mangueira, pé de cajá. Acerola. Mamão. Mamão, banana, mamão carregado. Aí é mais genipapa, hein? Esse grandão que está nascendo aí, né? É, eu tenho genipapa também. Genipapa. Então tá aí, pessoal. Ótima oportunidade, hein? Acelora. Tudo cercadinho, né? Pode botar galinha aqui, né? É. Criar galinha, criação de galinha. Pode criar aqui a galinha. Aquele que cercou aqui também, né? Eu tenho aqui que acabei agora, mas eu vou criar mais. Para aqueles que gostam de criar, criar uma galinhazinha, criar um carneiro aqui, né? É. Nesse lugar aí, tá vendo? Tá murado lá. E aqui ele botou uma cerquinha para não vir para cá. E aqui é a casa que nós vamos olhar agora a casa, ok? Uma moeira ali. Botando muito. Aqui é o pé de Siriguela, né? É. É Siriguela. Tem cajá e Siriguela. Ótima oportunidade. Aqui é o quê? Aqui é um gapãozinho para criar ali. Ele tem um galo ali. Pode criar o que você quiser. Codorna. É. Olha o galo aí. Tá aí, pessoal. Vamos entrar agora na casa. Aí é a cisterna, né? A cisterna. Você bebe água da cisterna, né? A cisterna da rua, aqui já fio. Pronto, aí não falta água, não. Deixa eu aberto aí. Aí. Aqui é da rua, né? Essa aí é da cisterna. Ele vai para a caixa. Eu não quero botar para a gente de casa. Eu fiz o registro. Aí ela está lá, tá cisterna aí. Tá aí, pessoal. Fica aqui de casa. Pode entrar. Aqui. Vamos entrar aqui pelo quintal, ok? Aqui. Aqui. É. O quintal, uma área. Aqui é uma áreazinha, cozinha. Tipo uma... Uma cozinha de apoio. É. Aqui é uma cozinha de apoio para trazer a família. Aí. Uma garneçada que você veio de lado. Passar um final de semana aqui com a família, né? É. E aqui, olhando a natureza aqui, ó. Daqui de cima da casa, ó. É. Olhando as mangueiras aí. Olhando o sítio, ó. Olha. A casa é de rir. Então tá aqui. Aqui é a cozinha, né? É a cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui é o banheiro, né? É o banheiro aí. Banheiro. É. Aí. Aí. Cozinha. Aí. 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 Aqui é a cozinha top, viu pessoal? A casa tá toda rebocada. O telhado. É telha. Boa. E a madeira, madeiramento bom, ok? Boa. Aqui é o quarto. Não o quarto, né? Olha. Rapidinho. Aqui é o quarto, tá vendo aí? Muito bom, né? Todo no piso a casa, pessoal. Todo no piso, viu? São quantos quartos? Duas quartos. Aqui é a sala. Salazinha grande, tá vendo aí? Ótimo pra vocês aí. Aqui é duas salas, né? Duas salas. Aqui é outra sala. Aqui é a sala de estar, né? Aqui pode ser a sala de jantar, alguma coisa assim. Aí. Sala grande. E outro quarto. Dois quartos. Sala e cozinha. Toda rebocadinha, pintadinha. Ótima oportunidade pra vocês aqui. A janelinha. Dá pra lá pro sítio. Dá pro verde. É muito bom, viu pessoal? Só pra vocês aí do canal. Giro na roça, ok? E aqui na frente uma... Tem um depósito aqui ainda? É, eu vou mostrar o depósito. E aqui na frente um alpendezinho. Pra sentar. Ó. É bom demais, né? Aqui o jardinzinho dela. E tem um galpão aqui. Do lado, como eu mostrei no início do vídeo. Pra guardar. Aqui pra guardar. Pra guardar moto. Guardar moto, é. Ferramenta. Quando não, se não quiser fazer a garagem lá, abre aqui a garagem, né? Abre e bota o carro aqui. Aqui foi com a garagem. Mas aqui ele guarda pra guardar. Aí é. Aí a grandeza aí, tá? Colheu o milho. E tá aí, é. Milho colhido aí. Encheu uma caixa aí de 300 litros aí. Aí. Aqui pra guardar. Um galpão pra guardar. Chega mais perto aqui. Cheio de moto aí. Moto, bota as motos aqui dentro. Cheio de moto aqui de carro. Pronto. A verdade tá cheio de moto aqui. Tem quatro e cinco aqui dentro. Pronto. Então tá aí, pessoal. Só pra vocês aí que estão acompanhando os trabalhos do canal Giro na Roça. Muito boa oportunidade. Aqui é um pé de pinha. É um pé de pinha aí. Pé de pinha, pessoal. Aqui é. Tem outra futa aqui. Pé de pinha. Tá crescendo, né? Tá novinho, né? É aí. É um pé de pinha. Essa futa aí tá abandonada. O tapa da roupa puxar ela. Tem um cajão lá embaixo. Entendi. Tá lá. É, tem uma lá embaixo. Tô vendo a outra futa ali. Essa tá abandonada aí. Só entupir. Essas duas tá fechadas aí. Lá embaixo tem uma. Tem uma. Pronto. Tanto aí, pessoal. E o pé de pinha tá carregado. Tá. Já botou sendo já. Já reboteu. Tá aí, pessoal. Oportunidade pra vocês que acompanham os trabalhos do canal Giro na Roça. Casa toda. Toda moradinha. Da gosto. Aqui é a estrada. Tá. Aqui passa ônibus, né? Aqui. Aqui passa ônibus, né? Já mandei lá. Aqui passa ônibus. Aqui tem ônibus aqui. Tem carro de estudante aqui pra rua. Tem carro de feira. Segunda, quarta e sexta. Tem carro direto aqui. Segunda, quarta e sexta tem ônibus. Pra ir pra feira, distância. E de estudante tem todo dia. Todo dia. Aqui pode dar uma carona, né? Todo dia tem estudante aqui. Pronto aí, pessoal. Lugazinho bom. Vem pra cá. Saí de dentro de casa e já tá dentro ônibus aí. Aí. Vem pra cá. Vem pro canal Giro na Roça. Entre em contato com o canal. Vocês que vão olhar. Se vocês se interessarem, entre em contato. E terei todo o prazer de mostrar essa. Essa oportunidade a vocês, ok? Sítio. Como é o nome do sítio? Eu esqueço. Sítio Belo Horizonte. Ótima oportunidade. Pra vocês. Do canal Giro na Roça. Vem pra cá. Vem desfrutar das delícias da vida no campo. Entre em contato com o canal. Pra vocês. Adquirirem. Essa belíssima oportunidade. Que apareceu agora. Diante da sua telinha. Ok, pessoal? Vou despedindo de vocês. Com saudades. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto